Olá! Estamos começando mais um Curta Libras sobre maternidade, paternidade e cuidado com os filhos. Com um tema muito especial, a estimulação dos bebês no ambiente do lar. Como faltam apenas três meses para nascer o meu pequeno, estou pensando como será esse ensino em casa. Muitas pessoas delegam esse papel aos professores e a ambientes escolares, mas os pais têm um papel fundamental nesse processo. Vamos ver informações sobre esse assunto no Curta Libras de hoje. O que é isso? Uma girafa. Oi! Oi! Eu sou o Fabiano e esse é o meu sinal. Eu sou a Franciele e esse é o meu sinal. E essa é a Fiorella e esse é o sinal dela. Nós três vamos apresentar um assunto muito importante que está muito em voga no mundo hoje. Este assunto é a maternidade. E também vamos ver como se dá o papel materno e o papel paterno na relação com o bebê. Nós vamos tratar de vários assuntos, como os cuidados com o bebê, a comunicação e o vínculo estabelecido. Todos esses momentos são muito importantes. Bom, este é um quarto baseado no método montessoriano. Um método criado por Maria Montessori, que é uma autora da área da pedagogia. Essa pesquisadora observou várias crianças e percebeu que elas precisavam desenvolver autonomia, aprender sozinhas a serem independentes. Então, com o quarto nesse modelo, a criança consegue se desenvolver sozinha. No quarto, por exemplo, nós temos jogos aqui, tem brinquedos espalhados que são da Fiorella e ela pode escolher com qual quer brincar. Ou seja, ela tem autonomia para mexer nos brinquedos. Pode engatinhar, dormir quando tiver vontade, acordar e continuar engatinhando pelo quarto. Tudo isso de acordo com a vontade dela, no tempo dela. Tem tatames com blocos de EVA e o colchão fica no chão e ela pode dormir no momento que tiver vontade e, quando acorda, pode engatinhar pelo quarto e brincar também com todos os brinquedos que ela quiser. A proposta é uma estratégia para estimular a autonomia do bebê, porque ele pode escolher os brinquedos, aprender a montar, abrir as caixas, olhar, sem nada de tecnologia, tendo autonomia mesmo, escolhendo os brinquedos dormindo e acordando no tempo dele, engatinhando por aí. Enfim, desenvolve então a autonomia de acordo com a proposta montessoriana. Nós acreditamos nessa proposta porque nós já tínhamos visto experiências anteriores com bebês que os pais compram berço, guarda-roupa, enfim, seguem outra ideia. Mas parece que o bebê está preso no berço, porque ele tem grades. Parece que não ajuda a criança a desenvolver, porque é um lugar apenas para dormir. Então, mudando a estratégia, colocando o colchão no chão, tendo estímulos coloridos, desenvolve a autonomia muito mais rápido. Outra coisa importante sobre o espelho é que ela fica sentada aqui, sinalizando e se olhando no espelho. O ouvinte tem o retorno auditivo da fala, o surdo não. Eu também me lembro de uma coisa que aconteceu, que eu estava dormindo e fiquei preocupado e vim correndo ver como a Fiorella estava, mas ela ainda estava dormindo. Daí eu saí, fui fazer outras coisas, e quando eu voltei, ela já havia acordado fazia tempo e estava brincando pelo quarto. Então é um espaço em que ela se sente segura. Claro que a gente tem cuidado com as tomadas, mas é um lugar que ela sente prazer em ficar, porque ela não está presa. Fica livre para brincar tranquilamente, e assim ela se torna independente. Ela gosta de ficar sozinha nesse espaço, né? Por isso. É uma metodologia que a gente acreditou, né? A gente consegue ver, então, essa autonomia dela. Ela se desenvolve bem, aprendeu a engatinhar, e também, quando ela dorme, não precisamos ficar preocupados de ficar vindo ver ela a todo momento. Ela mesma agora, quando acorda, vai até nós, nos chama. Eu acredito também que tem muitos recursos visuais. Ela fica livre, a única coisa que nós precisamos mudar é esse móvel aqui. Ele é bom, mas antes nós fomos comprando os móveis e não percebi. Aí só precisamos cuidar, porque este aqui às vezes pode ser perigoso. Por exemplo, se ela abre a gaveta, pode apertar os dedinhos e acabar chorando. Então, a gente tem alguns cuidados mais específicos. Mas o espaço é organizado para a Arablancar. Essa não é uma metodologia muito recente mesmo. É mais ou menos dos anos 1900, por aí. Então, tem mais de 100 anos. Realmente, ela é bem antiga. O lobo mau veio correndo. E ele tinha uma boca enorme. E o lobo mau correu, correu e pegou a Fiori. Olha o gato! Olha o gato! Então, nós pensamos nesse momento importante, que é a comunicação com a criança no desenvolvimento dela. Em como se dá esse contato? A brincadeira, apresentar novos sinais, quando ela for apontando, a gente vai explicando conforme o interesse dela. Porque se a gente não explica para ela o que está acontecendo, não desenvolve essa questão da linguagem. Então, é muito importante a comunicação com ela. Essa troca. Então, o eu, né? O pai, ou a mãe, se estamos sozinhos com ela, a gente conta historinhas, brincamos bastante com coisas coloridas, como esses livrinhos, bichinhos, joguinhos. Tem brinquedos, como esse aqui, que não é apenas para encaixar. Ela pode explorar de outras maneiras. Ela adora colocar no olho, assim. Por exemplo. Tendo esses materiais, é bastante fácil ir ensinando o bebê. Por exemplo, a Fran agora vai explicar um pouquinho como ela faz a contação de história que a Fiorella adora. Independente de ser um filho surdo, ou um filho ouvinte, o importante é a comunicação com a criança. Então, como é que eu faço isso, né? Eu coloco ela no colo. E, por exemplo, faço assim. O gato. Eu mostro para ela. Eu faço o sinal e faço no rosto dela. E esse? Isso, o cavalo. E esse aqui? O gato. O trem. A coruja. Olha, o ratinho. O sol. O sol. A árvore. O passarinho. Leão. Também é importante mostrar para ela e depois apontar, né? Por exemplo, sim. Essa aqui, Fiorella. A árvore, filha. Árvore. E esse aqui, qual é? O macaco. E aquele lá em cima? Isso, o passarinho. Isso mesmo, filha. E aquele lá? Esse aqui? Girafa. Ah, fez o sinal de mamãe. Também é importante mostrar de forma bem livre. Bem lúdica. Por exemplo, O macaco tá ali. Eu explico. Depois eu mostro o sinal de banana pra ela. E faço. O macaco adora banana. E ela vai aprendendo a se comunicar naturalmente no dia a dia com a brincadeira. Contação de história. A gente repete várias vezes os mesmos sinais. Não é bom inserir muito vocabulário ao mesmo tempo pra que ela possa memorizar. O sinal de coruja, por exemplo, ela ainda não sabe. E a gente espera até ela aprender. A flor também não. Estamos esperando. A borboleta também não. Mas aos poucos ela vai apontando, perguntando o que é. E nós vamos mostrando. Também é importante, assim que o bebê nasce, já começar a se comunicar com ele. Não precisa esperar o bebê crescer pra começar a se comunicar. Desde que ele nasce, é importante essa interação. Claro que é importante respeitar o tempo de desenvolvimento de cada bebê. Mas o estímulo pelos pais pode ser contínuo dentro de casa. Não precisa adaptar a fala pra se comunicar com a criança. Não é necessário infantilizar a linguagem. Ela vai conseguir internalizar os significados e se desenvolver. A gente pode falar. Macaco, é esse sinal. E ela aprende muito rápido. Por isso é muito importante conseguir se comunicar com o bebê e ele se desenvolver. A noite, a contação de história depende muito porque com ela é difícil. Porque ela é muito visual, muito curiosa. Então se a luz está acesa, ela não dorme. O ambiente precisa estar escuro, aí ela mama um pouquinho e dorme. Então às vezes a gente conta histórias na hora do banho, na hora de brincar e na hora de dormir ela está tranquila. É muito importante essa interação, explicar o que está acontecendo e ela presta atenção. Se ela entendeu de fato, a gente não sabe. Mas o estímulo tem que ser constante e assim ela vai se desenvolvendo. É isso. Bom, eu já comecei a anotar tudinho e preparar pra logo após o nascimento fazer essas brincadeiras e estratégias simples no cotidiano do lar. Encontro você no próximo Curta Libras. Vamos aprender Libras? Olá! Tudo bem? Meu sinal é esse. Assistiu o Curta Libras? Gostou? Agora eu vou ensinar 5 sinais sobre esse episódio. Vamos aprender? Autor Pedagogia Jogo Escolha Vontade Tchau! Tchau! Amém. Amém. Amém.